Marabá, estrela do sudeste paraense, cidade de tantas belezas, tua história e cultura tão rica e maravilhosa, nascidas do povo que te formou, tua população cheia de fé sempre, fé que nos move e nos traz forças para ir atrás do que queremos conquistar. Amada e querida é pelos teus filhos, ainda que não nascidos aqui, mas que chegaram e encontraram teu acolhimento e braços abertos. Cidade de constante desenvolvimento, são 105 anos de lutas, vitórias, conquistas, altos e baixos, mas que nunca fazem com que perca seu encanto. Que dirá de suas belezas, teus belos rios que te banham, que encantam e brilham os olhos, até mesmo dos teus filhos nativos, pois ainda que conheçam cada canto, se emocionam com todos esses detalhes. Praias encantadoras que entraem tantas pessoas, paisagens verdes, teu minério e tuas riquezas em Marabá. São maravilhas esculpidas pelo Criador e presenteadas a você. Os anos só a fazem mais bela, conquista que a gente conhece com pessoas, lugares, tudo nos fazem voltar e nos fazem permanecer. Sabemos que nem tudo é beleza e nem tudo são flores, mas o que sabemos é que é uma cidade forte e guerreira que se ergue sempre que algo tenta lhe enfraquecer e encontra incentivo do que foi considerado destruído. Teu povo é exemplo de força, que corre em busca dos seus sonhos e não desiste fácil daquilo que almeja. Aniversário da nossa cidade é também vitória de cada um de nós. Todos juntos é que fazemos dessa cidade o que ela é. Parabéns, Marabá, pelos seus 105 anos. É o que nós do Guia Destinos e todos os colaboradores desejam a você. Que cresça e brilhe cada dia mais. Música Ai menina, vem pra roda, vem ai menina. Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailar do curimbó, segue a ginga do teu rodar. Música